Esse lance entre nós já tá rolando Sempre alega que tá tudo bem Cai na real Você já deve ter um outro alguém Tá levando o celular pra tomar banho Quando esconde o mundo e sempre cai na galhão Você já deve ter um outro alguém Eu vejo você preocupada só pelo olhar As mensagens vão chegando e você se enganando Tentando apagar porque não veio conversar Pra dizer que não dá mais Me usa, me engana e não deixa eu viver em paz A nossa história já chegou no fim O início de um sonho verdadeiro Que você não deu valor Não deu valor É fácil me iludir na cama Dizendo que ainda me ama Mas você não deu valor A quem um dia te jurou Amor Esse lance entre nós não tá rolando Sempre alega que tá tudo bem Cai na real Você já deve ter um outro alguém Tá levando o celular pra tomar banho Quando esconde muito sempre tem Cai na real Você já deve ter um outro alguém Eu vejo você preocupada só pelo olhar As mensagens vão chegando E você se enganando Tentando apagar Porque não veio conversar Pra dizer que não dá mais Me usa, me engana e não deixa eu seguir em paz Que você não deu valor Não deu valor É fácil me iludir na cama Dizendo que ainda me ama Mas você não deu valor A quem um dia te jurou Amor Chegou o tempo Que você, que você Não deu, não deu É fácil me iludir na cama Mas você não deu valor A quem um dia te jurou Amor A quem um dia te jurou Amor